A nossa empresa está no mercado hoje, completou recentemente seis anos de atividade. Eu, particularmente, já trabalho com essa parte de cobrança, já faz muito tempo, desde os meus 15 anos. Então, hoje eu estou com 35, então são 20 anos trabalhando nesse ramo. Mas a Arca em si, ela foi fundada em 2016, então ela completou agora seis anos de atividade. A gente está evoluindo, crescendo a cada ano. Há tanto tempo trabalhando com cobrança, então a gente já trabalhou com outros sistemas antes. Pesquisando na internet, consegui achar os cedros. E na época foi um casamento praticamente perfeito. A gente conseguiu juntar o útil com o agradável e tanto é que a parceria está até hoje. Inclusive, já recomendei, não só para a empresa de cobrança, mas para empresas de outros segmentos, que precisam acompanhar vencimentos de boletos e tudo mais, mas precisam mandar mensagens. Por exemplo, até para academias eu já indiquei, porque o pessoal não tinha sistemas que pudesse enviar mensagens para o pessoal da academia de que o vencimento, a mensalidade ia vencer naquele dia. Então eu falei, olha, eu uso o cedros, que é um sistema que o custo-benefício é muito bom e você vai poder acompanhar tudo certinho, não vai ter problema. Olha, o que a gente conseguiu realmente ganhar com a parceria com a cedros, de início foi essa questão do custo-benefício. Outros sistemas cobravam taxas absurdas, para a gente somente instalar o sistema, só para instalar, cobravam 10, 15, 20 mil reais, só para instalar. E com o cedros a gente conseguiu uma questão de custo-benefício que foi muito boa, ainda mais para uma empresa que estava começando ainda. Então o cedros deu essa oportunidade para a gente, não cobrando nenhuma taxa de instalação. E com certeza esse dinheiro foi muito bem utilizado para outras questões essenciais que a gente tinha na época. O sistema atende muito bem essa questão de colaborar na questão da cobrança, da automatização da cobrança, porque não fica só na mão do operador, a questão manual. De você depender que o seu cobrador, que o seu funcionário fique ligando o tempo todo para o devedor. O sistema, eu digo para todos os clientes que a gente fecha contrato, que tem muito cliente às vezes que fala assim, ah, Leandro, sua empresa tem quantos funcionários? Eu falo, olha, hoje sou eu, minha sócia e mais seis. Somos oito pessoas para atender a sua empresa. Todo mundo vai atender a sua empresa. Então, mas tem empresas que até acham pouco, falam, poxa, mas eu queria que tivesse pelo menos 15 atendentes na sua empresa para atender a minha carteira. Eu falo, olha, dependendo da sua demanda, eu posso acrescentar mais colaboradores. Mas, eu sempre coloco a questão do sistema. Eu falo, não se preocupe que a sua cobrança não vai deixar de ser trabalhada, porque a minha equipe, de repente, pode ser pequena para você. Mas o meu sistema, ele trabalha em conjunto com a sua demanda, com os nossos colaboradores. Então, não é só o cobrador que vai ficar ligando. O sistema vai disparar e-mail praticamente todos os dias, vai disparar SMS. SMS, tem toda essa questão que facilita até para o devedor. A gente, quando o devedor recebe um e-mail ou um SMS, a gente, às vezes, não precisa nem ligar, ir atrás do devedor. O devedor vem atrás da gente, porque recebeu alguma mensagem. E isso facilita, economiza muito o tempo da gente. E é muito bom ter esse sistema, que realmente, às vezes, você economiza uma contratação de um funcionário, ou de dois funcionários, porque você tem um sistema trabalhando de forma automática ali todos os dias. Olha, tem várias funcionalidades interessantes. O sistema, eu acho que a régua de cobrança, ela é essencial e ela é muito prática de ser feita no CEDROS. Não tem nenhum mistério assim, porque às vezes você pega um sistema que você vai começar a fazer, quando você olha, tem um monte de coisas, que desse monte de coisas, você não vai utilizar 80%. Você vai utilizar só 20%. Os CEDROS não. Os CEDROS, a maioria das coisas que ele tem, são essenciais. São coisas que você, de fato, utiliza. Então, mas a régua de cobrança é uma coisa que, por exemplo, em outros sistemas, você tem maior dificuldade para criar uma régua de cobrança, porque é muito detalhezinho que não vai acrescentar em nada, só dificulta o entendimento. E no CEDROS não. No CEDROS é muito simples você fazer uma régua de cobrança. Então, ela é essencial para isso. E tem a questão que você pode fazer várias réguas de cobrança. Então, para um cliente, você pode fazer uma régua de cobrança que é mais curto e grosso com o devedor. E para outro, não. Para outro, você faz uma régua de cobrança que é mais flexível. Que você tem que ter um jogo de cintura com aquela carteira. Então, essa questão da régua de cobrança, do disparo dos e-mails automáticos, do SMS e tudo mais, é muito interessante. A questão também de você poder dividir em grupos os seus operadores. Se você pega um operador que acabou de entrar na sua empresa, que ainda está aprendendo como funciona o seu trabalho, a sua clientela. Então, ele não pode já pegar cobranças de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil reais. Ele tem que começar de baixo, pegando cobrancinhas de mil, 2 mil, 3 mil reais. E para isso, você pode separar no CEDROS o grupo, colocar ele no grupo, que ele vai pegar só as cobranças até 5 mil, por exemplo. E aí você fica mais tranquilo, porque no contato ativo lá, ele só vai filtrar essas cobranças de valores menores. Até ele ficar preparado para, mais para frente, ele passar para o outro grupo. E aí, tem essa facilidade no CEDROS. E você também, ele de um grupo, colocar no outro. E ele começar a trabalhar com cobranças de valores mais expressivos. E tem outras questões também, mas essas são, na minha visão, mais essenciais. Então, eu já indiquei sim, não só para empresas de cobrança, de advocacia, mas até para outros segmentos também. E aí E aí Obrigado.